Dê adeus ao estresse com procedimentos desgastantes para eliminação dos cabelos e pelos brancos. A HB Health & Beauty desenvolveu a loção escurecedora Gradual Color, uma solução inovadora para eliminar os fios grisalhos. Também pode ser utilizada nos pelos da região íntima. Dermatologicamente e ginecologicamente testada, a loção Gradual Color é eficaz porque ativa a produção de melanina, restaurando a cor original dos cabelos e pelos. Chega de tinturas e retoques! De forma natural e gradativa, a loção escurecedora Gradual Color diminui o aparecimento e crescimento de fios brancos, escurece os cabelos e pelos grisalhos, retarda o aparecimento de novos fios brancos com resultados visíveis a partir de 30 dias de uso e promove a regeneração dos cabelos envelhecidos. Um produto eficaz e aprovado pela Anvisa. Em? Em?